Olá! As novas gerações já devem conhecer a história de Círculo do Medo por causa da refilmagem feita por Martin Scorsese em 91, estrelada por Robert De Niro, que foi um dos maiores sucessos de bilheteria da carreira de Scorsese. Pouca gente conhece o filme original, que foi dirigido por J. Lee Thompson em 62 e era estrelado por um dos maiores astros da época, Gregory Peck. 62 foi um ano especial na carreira de Peck. Ele ganhou, depois de cinco indicações, ser o único Oscar como melhor ator pelo filme O Sol é para Todos. Peck estava cheio de trabalho e seria apenas produtor de Círculo do Medo. Por insistência do estúdio, ele aceitou atuar, mas desde que não fizesse o papel do vilão. É que ele tinha medo que os fãs estranhassem, já que Peck sempre fazia o papel de bom moço. Uma bobagem, já que o verdadeiro protagonista do romance em que o filme foi baseado era o personagem de Max Cady, um sujeito que passa a perseguir o advogado que testemunhou contra ele numa acusação de estuco. O curioso é que o ator escolhido para viver Cady foi Robert Mitchum, que era mais baixo do que Gregory Peck e também não tinha uma aparência assustadora. O fato é que a interpretação de Mitchum foi tão convincente que seu Max Cady entrou para a lista dos maiores psicopatas da história do cinema. Para entender porquê, basta prestar atenção na atmosfera hitcockiana que o diretor J. Lee Thompson deu ao filme. A começar pela música, composta por Bernard Herrmann. Quando você ouve os acordes assustadores da música de Herrmann logo na abertura do filme, é impossível não perceber que tem algo de errado naquela pacata cidade. Enquanto a câmera acompanha os passos de Mitchum, vestido elegantemente de branco e usando um chapéu Panamá, a música de Bernard Herrmann, que muitas vezes lembra a que ele fez para a psicose dois anos antes, ressoa na mente do espectador. E vai ser assim o filme inteiro, para deleite de quem gosta de tomar uns sustos e ver dois grandes atores duelando. É isso aí, bom filme e até a próxima. Tchau! Tchau!